Nesse vídeo você vai aprender como transferir criptomoedas da Binance para BingX. Meu nome é Gabriel Brueto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. No aplicativo da Binance a primeira coisa que você vai ter que fazer é clicar em carteira, depois em spot, vai estar em visão geral, você clica em spot, depois você vai em saque, seleciona moeda, nesse caso eu vou sacar BNB, seleciona aqui é BNB, clica aqui, olha, enviar através da rede de criptomoeda. E agora eu preciso colar o endereço para recebimento lá na BingX e escolher a rede também, depois escolher a quantia do saque, depois é só clicar em saque. Vou lá na BingX pegar o endereço e vou colar aqui na Binance e vou mostrar na prática como que faz isso. Aqui na BingX você vai clicar em depositar, criptomoeda, seleciona moeda, nesse caso vou selecionar BNB e presta muita atenção na rede, tá? Tá aqui, olha, BNB Smart Chain BEP20, tá aqui o endereço. Então tem que prestar muita atenção para escolher a rede BNB Smart Chain BEP20 também lá na Binance. Vou copiar o endereço, clicando nesse botão aqui e vou colar lá na Binance. Já estou na Binance, vou colar aqui o endereço e vou selecionar a rede. Aqui tem algumas outras redes, vou selecionar somente essa daqui, BNB Smart Chain. Vou selecionar a quantia, nesse caso eu vou sacar tudo o que tem. Tem aproximadamente 32 dólares aqui em BNB, 0.05 BNB, se eu vou clicar em saque. E aí aparece novamente, certifique-se de inserir o endereço correto e a rede correspondente. Porque não é possível cancelar transações de cripto, então preste muita atenção antes de fazer o saque. Aqui você pode conferir a quantia do saque, a taxa, tudo certinho, o endereço. Clique em confirmar. Agora eu vou clicar aqui em Pass Key, no meu caso eu já ativei. Vou colocar minha Face ID. Se o seu for de Touch ID também vai funcionar. E já está processando o saque, beleza? Se você tiver o Google Authenticator, o Alt, algum autentificador, você vai ter que fazer esse processo através do seu autentificador também. E eu vou ver o histórico agora para ver o meu saque. Então já achei o meu saque e está processando, olha. Mostra que vai demorar mais ou menos uns 5 minutinhos, tá? Aqui mostra a taxa da rede também que foi cobrada, que foi 0.0006 BNBs. E eu vou lá na Bing X também acompanhar o andamento desse saque. Aqui na Bing X eu vou clicar nesse botão aqui no cantinho, do lado da interrogação, para ver o histórico, tá? Então nesse caso aqui ainda não mostra que chegou aqui na Bing X, ainda não está confirmando, tá? Então é só esperar alguns minutinhos e daqui a pouco vai aparecer aqui no histórico da Bing X também. E aqui na Binance você já consegue verificar que o saque foi completado com sucesso. E agora eu vou lá na Bing X para ver se realmente o dinheiro caiu lá na Bing X. Então vamos lá. Aqui já mostra que foi completado com sucesso aqui na Bing X também, olha. Concluído pela rede aqui, olha. BNB Smart Chain. E agora eu vou no meu saldo aqui na Bing X para visualizar se realmente caiu. E realmente caiu, olha. Conta de fundos, tem aqui BNB. Beleza, já caiu aqui meus 32 dólares em BNB aqui na Bing X. E eu estou utilizando a Bing X para fazer as minhas operações porque a experiência do usuário no aplicativo é muito boa, gostei bastante de utilizar. E tem bem mais moeda que a Binance. Então se você ainda não tem conta na Bing X vai estar no comentário fixado a exchange que eu estou utilizando nesse momento. E na Bing X chega primeiro as moedas do que na Binance. Chega aquelas moedas bem pequenininhas que podem dar um grande retorno. E se você não sabe como achar essas moedas, como comprar no momento certo essas moedas, já fiz um vídeo sobre isso. Se ama como ficar rico com altcoins, vou deixar aí na tela. É só clicar e vai assistir esse vídeo porque está muito bom.